Esse é o Apoia-se ou Pala nas Ruas, tá gostando do conteúdo? Apoie o canal, link na descrição e nos ajude a continuar com esse conteúdo bruto. Valeu rapaziada, hoje o vídeo é meio diferenciado, hein? Vou mostrar uns carros do nosso amigo aqui do Dario, olha o cadetão. Esse veio de onde, Dario? Olha aí rapaziada, cadetão, ó, bancos recaro, teto celular, bichinha novo, cara. Ó, painel digital, é o brabo. Vou mostrar os carros pra vocês aqui. Já tô na garagem dele, ó, é uns carrinhos que ele tá mexendo aqui, ó. O palão já tá no Prime. Um danado, ó, tem uma Eclipse ali, tem um Ômega aqui, tem uma C10, um Fusca. Tem um Fusca aqui que eu quero mostrar pra você, ó, com motor de Subaru. Hã? Fuscão top com motor de Subaru, meu velho. Ó, 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 vamos virar aqui. Ó, ó. É, meu irmão, olha aqui. Olha essa alavanca aqui. Hã, 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 câmbio sequencial, ó. Vixi. Vixi. Aí sim, hein. Aí a brincadeira é séria. Vamos mostrar os carros ali. Olha essa caravanca. Olha essa alveira, olha essa alveira. Turbo injetada, ó. Chambra, 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 chambra. Ó. É. Ó, caravanca. O homem aqui não sabe brincar não, cara. O homem é bruto. Ele não sabe brincar não. Ó. Ó, essa C10. Ó a qualidade. Vixi, 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 vixi. Esse vídeo aqui não vai monetizar. Porque tem música. Mas vale a pena mostrar os carros pra vocês. Olha essa 250 dele aqui, ó. Faróis e lanterna americana, ó. Danada. Olha o Landauzão. Olha o Landauzão. Interior vermelho. Bruto, 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 bruto. SP2. Quem lembra dessa SP2 aqui? No dia que eu carreguei a... A cheirosa. Que tá vindo pra São Paulo. Esse SP2 tá vindo pra São Paulo também. Pra mexer com a preparação do motor. Esse SP2 tem motor de Subaru. Motor de Subaru. O dia que eu tava embarcando a caminhonete. Ele também tava embarcando. Quem assistiu o vídeo aí sabe. Ó. Ó o farolzão da C10. Farol de troller. Olha o sapão aí, ó. Ó o farolzão ali. Vou mostrar aquele farolzão vermelho ali. Pra quem nunca viu. Alto, Maverick. E funcionamento bruto, redondo, automático. Esse mexe nesse Maverick, hein? Tá louco. Já desmontou, montou, desmontou, montou. Pintou, repintou. Cara, ó. É o que merda o Zé pra ele. É porque tinha detalhezinho. Você aí eu lembro, aham. Olha o Maverick. Quadrigete injetado. 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 A gente está acertado Acertadão Tchau, tchau. Bicho é bruto, rapaziada, bicho é bruto. Bicho é bruto, rapaziada, bicho é bruto, bicho é bruto. Tudo na tela, rapaz. Isso é doido. Tudo na tela, é FT600? Hã? É 600? 450. Já tem na tela, já. É. E agora, ó, você viu o que é a partida? O vermelhão que é o A550. Paguei 8 pau só na entrada. Aquele ali? É, aquele ali vai ser o mais, né? É, direção elétrica, acondicionado elétrico, não tem nada de polícia. Não pesa, não pesa nada. Aí eu achei um bloco de silveirado, um virabrequinho lá em Rondonópolis, ele tá dizendo pra mim, vai me botar nele. Vai ser o carro, assim, dos que eu mais, esse e aquele ali. Os mais fortes. É, os mais, mas assim, uma coisa usual. Vamos na chapada, vamos. Não aquele cara com comandão, 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 não. Não, mas como ele é a injeção, você programa, você faz dois mapas. Aquela coisa lá, vamos lá na chapada hoje. Ele vai e volta. Vamos, vai, vai. É programável, né? É, que o marrom ficou muito bruto, ficou muito demais. Um tanque pra ir na chapada, um monte pra voltar. É muito forte. Deus meu Deus. Tá tomando aí, cara? Coca. Tá aí, rapaziada, ele tá falando desse aqui, ó. Só na injeção foi 8 mil. FT450. Bruto, brabo, bloco de silveirado, ó. Ó umas cornetinhas aqui, tipo Weber. Ele tem câmbio na coluna, mas ele vai tirar. Vai deixar câmbio no assoalho. Tá zero, tá zero. Só na pintura aqui foi 18. Só. Ele é um rabo de peixe. E não para pra ir, não. Tem Fusca, tem FIT 157, tem FCB aqui, ó. 400. CB 400. E lá de Minas. Ó o motorzinho ali, ó. Tem motor de Fusca. Tem motor V8. Tem um bocado de coisa. Tem mais motor V8 aqui, ó. O homem é bruto. O homem é brutalidade. Aqui um dia eu acho que passa a parar nas ruas que vai estar assim. Ó esse Hot Rod aqui, ó. Ó. Capotinha. Pá. V8. É isso aí. E nós estamos de moto hoje aí, ó. Viz redeira. Vamos que vamos, hein. É isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. E vou mostrar mais um carro aqui, ó. F100. Ó. F100. Top pra caramba. Chevroletzão antigo. Ó. C10ona. Bonito, hein. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos.